Agora sim, entrando em campo, Botafogo e Boa Vista, pra você o primeiro, primeira rodada do segundo turno, o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Carioca pra Botafogo e pra Boa Vista. Em campo, Botafogo e o Boa Vista. No Brasil não é muito comum se respeitar o minuto de silêncio, isso aconteceu hoje aqui no Newton Santos, nessa homenagem ao eterno campeão. Rapita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Boa Vista, Fernando Bob. Bola pro Jean Vitor, que começou no Botafogo. Que jogadaça no peito, na categoria, na grama. Que grande jogada em apresentando as suas credenciais já de cara o Jean Vitor, ele e Velton. Mais um escanteio, Jean na cobrança, que isso Danilo Barcelos? É pro Cortes na frente, bola cortada pra entrada da grande área, o chute de primeira. Subiu! Mas temos dois jogadores caídos, continua caído ali o Gabriel Cortes e caído também, tá sangrando. Tem sangue ali com o Douglas Pedroso. Rafael ganha, bate colocado, o Clever dá rebote, tem sobra. Luiz Henrique pra trás, chute colocado, gol! É do Botafogo! Alex Santana! Num lindo chute da entrada da grande área! Alex Santana! Pra você curtir de novo! Tem cruzamento, Nazário, Clever, Bruno Nazário, Clever de novo, Bruno Nazário! Três chances seguidas! Clever, Clever! E a bola pra fora, Bruno Nazário contra Clever. Que duelo! Lá vem Jean Vitor, soltou a bomba no travessão! Explode no travessão, teve desviar escanteio pro Boa Vista. Ele pega bem na bola, fez um gol bonito no Maracanã contra o Flamengo. Douglas Pedroso tirou, Bob vacilou, olha a bola tocada, pro Cortes, ajeitou, bateu mal! Bateu muito mal o Gabriel Cortes. Um Botafogo, zero Boa Vista, tentativa do Navarro. Olha a sobra, Cícero ajeitou, bateu pro gol! Na rede, pelo lado de fora, teve desvio, tem escanteio, teve galera gritando gol. Triplou, ficou cara a cara, bateu, Clever! Clever, jogadaça do menino Luiz Henrique! Começam as emoções do segundo tempo aqui no Newton Santos, saída do Botafogo. Alex Santana, Alex Santana, olha a sobra, Cortes! Gol! Parou! O assistente demorou muito e acabou levantando a bandeira. Danilo Barcelos, no capricho, Clever, é escanteio. Wellington com a sobra, o cruzamento, tentativa de cabeça, Gatito! Gol! É do Boa Vista! Michel Barbosa empata o jogo! Pro Tartar, pressão do Boa Vista, Tartar bate pro gol, Gatito, olha a sobra! Eric Flores, não consegue o domínio, cai! Ele ajeitou com o braço, falta pro Botafogo! Olha a bola na entrada da grande área, Michel ajeitou, faz o toque, o chute do Jean cruzado, Gatito pegou! Caio, no giro, Caio ajeitou, bateu pro gol, Gatito! Olha a sobra! Quase sobrou ali com o Vitor Pereira! Luiz Henrique ajeitou! Passou na boa, bateu pro gol! Pra fora! Finalização de Luiz Henrique, tiro de meta pra Clever! Trabalha na entrada da grande área, Luiz Henrique, olha o toque, Luiz Fernando bateu! Lá vem o Botafogo, não sobrou com o Navarro! O garoto é bom, Luiz Henrique, pedalou, ajeitou, fez o toque, Bruno Nazário! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Bruno Nazário, no fim do jogo, nos instantes finais! Agora sim!